Eu sou o canal Indomysrex Studios e hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente aqui para o canal que vai ser mostrando os meus dinossauros da Mattel, então vamos para o vídeo Vamos para o primeiro dinossauro que foi a Baby Blue Sim que foi que eu ganhei ela de ano novo e como vocês podem ver eu tirei ela da base Deixa eu ver se foca aqui, é muito difícil fazer minha câmera focar Aqui ela focou depois de 3 anos, dá para ver que ela está bem desgastada Esse olho dela aqui está sem a pupila dela, ela está bem desgastada, bem desgastada mesmo A língua dela não é mais rosa, normal Está bem desgastada, porque eu gosto dessa Blue, brinco com essa Blue Ela está bem desgastada, porque ela está velhinha, não velha Porque vai fazer um ano que eu tenho essa Blue, né? Porque eu ganhei ela desde janeiro do primeiro dia do ano Eu ganhei do primeiro dia do ano Aí, tipo, o primeiro dia do ano para novembro, dia... não, hoje é dezembro, dia 2 Então faz muito tempo que eu tenho essa Blue aqui na minha coleção e vamos para o próximo O próximo aqui, esse aqui eu também ganhei dia... dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano Que foi esse de Rex do Toy Story E você pode até achar que ele não é da Mattel, mas aqui tem falando que é da Mattel 2019, Mattel Bem aqui Então, esse T-Rex aqui, sim, é da Mattel Eu não gosto muito desse T-Rex, porque eu acho a cara dele meio esquisita, velho A cara desse bicho é meio esquisito Olha aqui, cara desse bicho Muito esquisito Ele é bem simplesinho, né? Então vamos para o próximo Agora começa a ficar mais interessante Que é o Scorpius Rex Esse aqui eu ganhei lá em fevereiro Eu acho que eu ganhei dia 19, eu fui dia 20 de fevereiro que eu ganhei ele Do meu pai, ok? Do meu pai E esses dois aqui foi da minha tia Fatinha Então... é isso Como vocês podem ver, ele é muito bonito O único defeito que eu não gosto muito dele É que a cauda dele Eu já falei isso lá no review do Piro Raptor Que a cauda dele não mexe direito Não tem muita articulação Que nem a cauda do Piro Raptor Que ia muito para o lado Isso é um pouquinho de defeito na figura Mas eu gosto do bicho Eu acho ele só um pouquinho melhor do que a Indominus Rex Acho que ele só um pouquinho assim mesmo Mas a Indominus Rex continua sendo a minha preferida Olha que bicho lindo Vou deixar ele até muito Para vocês conseguirem ver Ele Não tenho mais a caixa Infelizmente também Aqui, olha Os braços mexem Aqui O braço mexe aqui O pé mexe E a perna também E a cauda que eu mostrei A coloração dele É bem bonita Na câmera parece que ele é meio azulado Mas ele é totalmente preto É isso Os dentes dele É o único básico Que tem os dentes pintadinhos O único básico Esse é o problema da Mattel Porque ela Poderia pintar os dentes De todos os básicos Até os de Jurassic World Dominion Que são os mais caros De todos Os básicos, né? Porque os normais Eles já vêm pintados os dentes Então vamos para a próxima figura Tantantantã Indominus Rex Da Mattel Cara Ela é muito grande Nem cabe na câmera aqui direito Mano Olha esse bicho, velho Olha esse bicho Cês tão ligado que Esse bicho aqui É o meu híbrido favorito Deixa eu tentar Mudar de posição aqui Pra Ver se vocês conseguem Ver ela melhor Nem dá pra ver ainda O bicho direito Mano Tão grande Colossal Mano Que esse bicho É, velho Mano Olha esse bicho Só Olha pra esse rosto Mano Olha pra esse rosto, velho Olha pra esse rosto Vou até ligar o flash aqui Nem deu pra perceber, né Que eu liguei o flash Porque não mudou quase nada Por causa do meu tripé aqui Ele já tá ligado Mas, mano Olha que beleza, velho Olha que beleza De De dinossauro Ele fazia som Mas, infelizmente Ele não tá fazendo mais som Porque a pilha acabou Aqui Quando você aperta esse botão aqui Eu acho que todos vocês Já sabem, né Que quando você aperta esse botão Ela abre a boca E tem como botar Dinossauros Na boca dela Calma aí Por exemplo A BB Blue Vamos lá, BB Blue Pronto Engoliu Ela piscava a garganta Não sei se dá Não sei se dá pra ver aí Mas A BB Blue Aqui Olha aí, ó Ela Ela é muito bonita, velho O coração dela é bem básica Que é um branco Um branco bem básico A boca dela É pintada De um rosa Aqui, né Aqui nas costas É um É um cinza mais escuro Que vai até a metade da cauda E ela tem outro mecanismo Que é esse Mecanismo aqui, ó Que é esse Que você aperta aqui, ó Esse botão aqui Ela faz isso Só que como a pilha Tá acabando, né Ela não tá fazendo som Então Então é isso, galera Esse Indômenos Rex aqui Mano Ela é linda Ela é linda Ela é cara É muito cara, velho Mas é linda Vale muito a pena, velho Vale muito a pena Esse Indômenos Rex, mano Vale muito a pena Agora vamos para o próximo Aqui temos o meu dinossauro favorito Que é o Teresinosauro, cara Mano Esse bicho É lindo Tem review Aqui dele No meu canal Todos os dinossauros aqui Que apareceram Menos 3 Que é o Scorpius Rex É A Blue E o Teresinosauro Não tem review Mas é Indômenos Teresinosauro E o último Que eu vou mostrar, né Tem review Então vou deixar no link Da descrição E é isso Mano Ele é muito lindo, velho Olha essas garras, velho Mano Olha essas garras Olha isso, velho Diz que não é bonito Esse bicho Esse bicho É lindo demais, velho Mas só não é mais lindo Do que a Indômenos Rex, né Porque a Indômenos Rex Ainda ganha dele Olha aqui, ó Que bicho lindo Ele tá com Eu não sei se a pilha dele Que tá acabando Opa Quase caiu aqui Não sei se a pilha dele Que tá acabando Ou se ele tem algum defeito Porque no primeiro dia Que eu ganhei Ele tava funcionando normalmente Mas agora, ó Ele não faz mais som Não tá fazendo som direito É, não sei se tá com defeito Ou se a pilha tá acabando mesmo Mas eu vou acreditar Que a pilha tá acabando, né Porque se tiver que um defeito Aí eu vou ficar triste, mano A coloração dele é básica, né Tem um vermelho aqui nas costas É Verde aqui no rosto Vermelho aqui As garra são Nesse cinza aqui, velho O bicho é grande, velho O bicho é grande Ele é bonito, olha Mano É isso Esse trilhão, Saulo Mano Não tem o que falar Vamos pro próximo Eu não sei se o vídeo Vai ficar muito bom Isso vai ficar ruim Isso vai ficar bom Porque eu tô fazendo Esse vídeo meio nas pressas Mas o próximo aqui É o Piro Rápido Outro bicho que é lindo Mano Vale muito a pena Comprar esses dinossauros Velho Da Mattel E No próximo ano Tipo No próximo ano Eu já tô falando No próximo ano Vai ter um review Tipo O cara tá falando que No próximo ano Daqui a É Daqui a um mês O ano acaba E ele tá falando Que vai ter um review É isso Vai ter um review Lá em 2023 No próximo ano Que Eu não vou dar spoiler Desse review Vai ser um Eu só vou falar Um pouquinho do spoiler É de acampamento jurássico Falei Tipo O cara tá tipo falando Mano O review vai acontecer Daqui a um ano E o cara já tá adiantando Tipo Eu não sei como falar isso Mas tá aqui O Piro Rápido Que é o O segundo Xodozinho Da minha coleção Porque o primeiro É a Indominus Rex Como vocês podem ver Pelo nome do meu canal Também Tem review dele aqui no canal Vou deixar o link na descrição Então Então É isso Mano Mano Ele é muito bonito Ele tem As mesmas articulações Do Scorpius Rex Mexe a perna Mexe o pé É Os braços E a cauda Era assim que eu queria A cauda do Scorpius Rex Que fosse muito pro lado Por causa daquele movimento Que ele tem os espinhos Na cauda Pra ele fazer isso aqui Jogar o Espinho É Mas ele Mano Esse Piro Rápido aqui É muito bonito A coloração Dele é vermelho Com Preto aqui A crista dele É um vermelho Mais escuro E o olho Dele Aqui É um É um amarelo Os dentes não são pintados Como eu falei A Mattel Só pintou Os dentes Do Scorpius Rex Porque Mano Esse bicho É maravilhoso Mano É lindo É lindo 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 Mano Pontem aí Quantas vezes Eu já falei A palavra lindo Nesse vídeo Então É Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E falou Tchau 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 Tchau